Salve, salve rapazadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Ani, Fiji Ishida, Honkai, Star Rail, Outra Noite, Simbora, Sem Mais e Play Ok, eu não esperava por isso Que verdadeira, mano Nossa, parece um novo Mi Mano Isso me lembrou muito o VMZ, não sei porquê Ani Cara, muito diferenciado das músicas do Ani, viu, velho Vem junto a mim e vamos voar Bora cantar todo mundo Cara, que bravo, mano Cara, moleque Que beat, velho Me lembrou, sei lá, a vibe do Cuphead Não sei porquê, mano E foi, tipo, entre aspas, uma publi, né, mano Cara, moleque, de coração, eu não esperava por isso Eu acho que esse foi o som mais diferenciado do Ani que eu já ouvi, mano Foi um bagulho, tipo, completamente melódico Normalmente ele não faz uns trampos Realmente melódico assim, tá ligado? E ficou muito bom, cara Que isso, mano Ani e Ishida Quebraram, tá, velho Parabéns Inclusive Tá aí um jogo que eu queria começar a jogar Tá ligado? Mas eu não comecei ainda Não sei porquê Eu vou dar uma olhada, cara Porque parece ser muito da hora Tem... Tipo, eu já reagi a algumas músicas Eu acho que foram o quê? Umas quatro ou cinco? Contando com essa E tem uns personagens que tem umas histórias muito legais, mano Tipo, realmente Tipo, no começo eu achei que ia ser tipo Genshin Mas não Eu acho que é uma vibe, tipo, meio diferente de Genshin, tá ligado? E parece ser muito legal Mas enfim Curti muito Achei diferenciadaço Não esperava por isso de verdade, Ani Mas ficou muito bom Vamos aqui pros créditos Vozleta por Ani e Ishida Mixi Master por HMZ Editor Misaki Beat Beatmaker Produção Honkai Da hora Thumb por MS Dike Meus parabéns pra todo mundo Ficou muito zica, enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir Me segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou